A piscina está bem suja, filho. Olha só que sujeira que está. Tem o Bentivy lá cantando lá em cima. Canta aí, Bentivy. Isso. Olha o Guti, chegou aqui. Oi, amigos. Tudo legal com vocês? Estamos começando o dia aqui em casa. A partir de hoje, os Daily Vlogs serão publicados no meu canal da Real. Então, se você não é inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo. Já se inscreva no canal e ativa as notificações. Clica no sininho. Olha o Benício aqui. Fala, bom dia para os amigos. Bom dia. Tudo beleza? Toca aí, carinha. O Benício está assistindo. O que você está vendo aqui? Ah, assistindo o YouTube. O Benício gosta de assistir o Lipão. Aê, piazito. A gente já fez algumas coisas em casa. Olha a bagunça que está aqui, ó. A gente recebeu uma caixa aqui, ó. De Play Doh. Tem uma... É uma espécie de tinta, né, filho? Daqui a pouco a gente vai mostrar. Aqui, ó. Ah, usa o dedo, ó. Os dedalzinhos ali para pintar. Mas o que você precisa disso? É a tinta. E a gente vai gravar esse vídeo daqui a pouco. Só que a gente vai mostrar esse vídeo aqui lá no canal Amigo dos Brinquedos. Se você não conhece também, já corre lá, hein. Amigo dos Brinquedos. Clica lá e se inscreve no canal também. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é onde a gente está gravando os vídeos de... PK-XD, PK-XD. A gente usa um fundo verde, ó. Para fazer aquele efeito de chroma key. Que a gente... Que some o fundo da gente. Fica só o jogo atrás. Então a gente usa esse... Esse fundo verde aqui. E a gente usa uma iluminação, tripé com a câmera. E a gente fica jogando sentadões aí, ó. O Benício lá. E a gente coloca as cadeiras duas juntas aqui. Para parecer nós dois aqui, ó. Ai, gente. E os vídeos de Minecraft não é assim, não. É igualzinho, né. Só que daí ficava uma câmera virada para o nosso rosto. E uma outra para televisão. Para o videogame, né. Que cabelão que você está, hein. A gente vai começar a gravar também vídeos de Minecraft, filho. A gente pode jogar lá no Amigo dos Brinquedos. A gente vai dividir as duas coisas. Então vai ser brincadeiras e brinquedos no canal Amigo dos Brinquedos. E os daily vlogs vão ser aqui no meu canal na real. E um dia a gente vai fazer um vídeo mostrando a gente fazendo o nosso cabelo blindado. Cabelo blindado. É a gente aqui. A gente... O Benício gosta bastante do tal do cabelo blindado. Vocês já viram? Procura aí na internet. Cabelo blindado. Então daqui uns dias a gente vai lá fazer também. Deixa eu ver que tem um barulho aqui fora. Apesar de ela estar brincando. A gente vai fazer o cabelo blindado. Olha só. Eu vou mostrar para vocês o que a gente acabou de fazer. Eu e o Benício aqui, ó. A gente gravou um TikTok. Vocês já conhecem o TikTok? Já. Vocês já viram o nosso TikTok? Entra lá então para vocês verem. Olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente acabou de fazer, ó. Espera aí. Ó. Opa, pera aí. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. A gente acabou de gravar esse aqui, ó. Ó, a gente está com quatro dedos, ó. Ficou legal, né? Vou mostrar para eles como que a gente fez. Assim, ó. A gente fez assim, ó, pessoal. A gente põe o dedinho lá para dentro, assim, ó. Segura com os dedos e fecha a mão. Fecha a mão assim, ó. E dá uma viradinha para o lado, ó. E parece que só tem quatro dedos, ó. Ó. Eu também. Parece que só tem quatro dedos, ó. Abaixa o outro. Isso. Ó, o Guti, faz aí. Faz aí. Lambedor. Eu sou lambedor aqui de casa. Eu lamba tudo manda. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Eu vou mostrar um pouco para vocês como vai ser a gravação do Play Doh daqui a pouco. Eu vou brincar com o Benício e a gente vai postar lá o nome dos brinquedos. E também tem que trabalhar, né? Eu vou editar vídeos. Hoje é sábado, pessoal. Aqui em casa o trabalho não para. Eu edito vídeo de segunda a segunda. Sábado, domingo, a gente está trabalhando. Né, grandão? Ei, Guti. Não é para subir no sofá. Ele subiu aí. Não é para subir no sofá. Não é. Não é. Ah, pessoal, você está chegando aqui, ó. Não esquece. Já deixa um like, tá bom? Clica no joinha aqui embaixo. E também clica no botão vermelho aqui embaixo. Se inscreva no canal e ativa as notificações no sininho. Nho. Beleza? Olha só, pessoal. A gente vai gravar o vídeo agora para o nosso canal Amigo dos Brinquedos, que é o canal de brinquedos. A gente já está com tudo armado aqui. O que a gente vai fazer, tripé, câmera. A gente vai usar essa outra câmera aqui para filmar. Benício, você está brincando ali? Vamos gravar, filho? Sim. A gente vai começar a gravar agora. E se você quiser ver esse vídeo aqui também, mostrar para os seus filhos, para as crianças, corre lá no canal Amigo dos Brinquedos. O link está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Está legal? Vamos lá, filho. Vamos gravar? Vamos gravar. Vamos gravar. Uh, você é muito bom, cara. Filho, fala aí para os amigos. Oi, amigos. Oi, a vocês. Oi, amigos. Tudo legal com vocês? Olha só o brinquedo super legal que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês. Dá like. Cinco segundos para dar like. Cinco. Quatro. Dá like aqui embaixo e corre. Três. Dois. Uh, acabou o tempo. Vamos abrir esses pequenos filhos. Olha só, pessoal. Faz mais de 60 dias, desde quando começou a pandemia, que a gente está todo mundo em quarentena, que eu não passo na casa da minha avó visitar ela. Ela está com 89 anos e eu acho que ela está com bastante saudade da minha gente. Eu estou com saudade dela e hoje eu resolvi dar uma passadinha aqui. Ela é gaúcha. Minha mãe também era gaúcha. Eu nasci em Curitiba, então eu não sou gaúcho, mas tenho sangue de gaúcho. Então eu vim aqui, trouxe até uma bomba para tomar um chimarrão com ela. Então eu vou emprestar uma cuia dela e ela vai tomar um chimarrão com a bomba e a cuia dela e eu tomo também um chimarrão com a minha bomba, para não ter problema de contaminar um ou outro. Enfim, vamos seguir as regras, né? As regras aí que estão impostas por causa do Covid-19. Então eu vou lá, estou pegando minha máscara. Cadê? Ah, minha máscara está ali. Aqui minha máscara. Vamos lá visitar ela. Vamos ver como é que está a dona Leonor. O nome da minha avó é Leonor. Vamos visitar ela lá? Vamos comigo lá, pessoal? Ai! Tomei um choque. Tomei um choque no carro. Vamos lá, vamos ver como é que está. Vamos ver como é que está a dona Leonor. Onde é casa? Posso chegar ou não? Olha lá a dona Leonor lá no cantinho dele. Toca na cabeça lá, ó. Dá um tchauzinho, avó. Tudo bem, dona Leonor? Tudo bem. Toca aqui. Assim, ó. No cotovelo. Aí, ó. Ó, aqui, ó. O samãzinho vem assim, ó. Assim, ó, no pé. É, viu? Olha aqui que eu trouxe, avó. Olha aqui, ó. Trouxe aqui uma bomba, ó, para a gente tomar um chimarrão. Só que eu precisava de uma cuia emprestada da senhora. Olha aqui, ó, pessoal. Na casa da minha avó, o pessoal toma água aqui direto do poço, ó. Tem uma bomba? Puxa aí, gente, velho. Ó a bombinha. Olha o poço aqui, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar aqui, Júlio. Olha aí, quando era a piaia, eu vim aqui sempre e mexi aqui. Ó aqui, ó. A tampa do poço. Olha lá, ó. Tomar um chimarrãozinho. Você imagina. E comer aqui uma cueca virada, ó. Ó. Vai tirar a foto de chameira. Olha, avó. Vou tirar uma foto com a avó aqui, mas só que tem que me abaixar um pouquinho. Vó, faz isso aqui, ó. Não é, ó. Dá um sorrisinho, avó? Hum. Não quer sorrir, vó? Não. Não? Não. Não, avó até sempre. Ó, avó com a cuia na mão, ó. A avó gosta de chimarrão, né, dona Leonor? Eu gosto, só que no último tempo agora eu não tenho comido muito. Eu não gosto de chimarrão. Dói o estômago? Tá, é? Muita... Sei lá. É? Foi bom vir aqui, vó? Tava com saudade da senhora. Eu também. Isso aí, pessoal. Finalizando o dia por aqui hoje. Vamos editar um vídeo agora. Talvez comece a editar esse vídeo que eu estou filmando hoje também. O dia foi bem legal hoje. Fiquei bem feliz em ver a minha avó. O que vocês acharam dela? Bem lindinha ela, né? Bem pequenininha. Tava com saudade dela. Ela também tava com bastante saudade. Foi bem bacana. Bem legal. Gostei de ver ela hoje. O dia foi bem feliz. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esquece. Deixa um likezão pra mim aqui embaixo. Clica no botão ali embaixo. E também, se é novo por aqui, clica no botão vermelho. Se inscreva e ativa o sininho também. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.